Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio de medidas para o reajuste e regulação do mercado de medicamentos no país. A divulgação será feita direto do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. Oi, podemos começar? Redistribuiu já? Só estava aguardando poder reproduzir o material para vocês. Bom, um bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar inicialmente aqui o nosso secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, o doutor Jarbas Barbosa, o diretor-presidente da Anvisa, o Jaime Oliveira. Registrar aqui também a presença do Fabrício Lázaro, chefe de gabinete da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, do Marcos de Freitas Simões, que é o coordenador-geral da Secretaria de Desenvolvimento da Produção, DIC. Deixa eu ver quem faltou aqui. O Leonardo Batista, que também é aqui da nossa secretaria, o nosso responsável pela CEMED. Eu queria dizer para vocês que essa nossa coletiva tem por objetivo apresentar as alterações na metodologia sobre o reajuste anual para preço de medicamentos, que foi construído ao longo desse último ano por todos os ministérios envolvidos pela responsabilidade de fazer a regulação de preços de medicamentos. Então, houve um trabalho, o doutor Jarbas vai apresentar, mas um trabalho muito intenso das equipes dos ministérios. E eu quero já, de antemão, fazer esse agradecimento a todos os ministros, a todas as equipes. Mudanças, um segundo ponto são as mudanças no acompanhamento do mercado para melhorar a regulação do setor. Então, também tem esse objetivo. E vamos anunciar também medidas na área de medicamentos clones, que vão ter um efeito muito positivo no processo de agilização dos registros de medicamentos no nosso país, através da Anvisa, que é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, na verdade, se tratam de algumas medidas importantes de modernização, de atualização, de qualificação, não só do critério da nossa metodologia para o reajuste de preços de medicamentos, mas também da nossa capacidade de monitoramento do mercado. Uma série de regras, nós vamos explicar melhor, que melhoram previsibilidade, dão mais transparência, conseguem colocar de maneira muito mais atualizada a capacidade do governo fazer esse processo de regulação do mercado, mas, ao mesmo tempo, do próprio mercado poder também trabalhar com os mesmos indicadores de forma transparente. E, por fim, essas medidas na área de medicamento clone, uma antiga reivindicação, e que têm uma capacidade muito grande de dar agilidade ao processo de registro de medicamentos. Eu vou passar a palavra ao doutor Jarbas. Ele vai fazer a apresentação, depois eu faço um arremate final e nós nos colocamos à disposição para poder esclarecer com o apoio do Jaime, com o apoio do Jarbas, com o apoio dos demais representantes dos nossos ministérios que estiveram envolvidos em todo esse processo, como eu disse, de quase um ano ano de trabalho muito sério e que vai possibilitar esse avanço importante nas questões que dizem respeito à política de regulação de medicamentos. Jarbas, por favor. Obrigado. Bom dia. Como o ministro já falou, nós vamos aqui apresentar um conjunto de mudanças que foram lideradas pelo nosso secretário executivo da CEMED, tolerando o safado, com a participação intensa dos cinco ministérios que participam da CEMED. Tradicionalmente, todos os anos, a CEMED divulga só o índice do reajuste, o VPP. Esse ano, a gente está fazendo essa divulgação prévia. Hoje, nós não vamos divulgar o índice. Por quê? Diferente dos anos anteriores, a gente tem uma série de mudanças que foram realizadas na forma de cálculo. Então, essas mudanças é que a gente vai fazer aqui uma síntese delas, tentando simplificar ao máximo a interpretação de cada uma. Pode passar o próximo. Bom, desde 2003, por intermédio da Lei 10.742, foi estabelecido nessa CEMED essa metodologia de anúncio anual. Na verdade, no caso de medicamento, como é um mercado extremamente competitivo, a gente não está falando como de tarifa de energia elétrica em tarifa de água. Na verdade, a gente está falando de valores máximos, de possibilidade de reajuste. É isso que a gente estabelece. E quanto maior a competição dentro do setor, alguns aplicam menos, alguns não aplicam nada. O que não pode é aplicar mais do que isso que vai ser divulgado. Isso é importante porque, na verdade, a gente não anuncia todo ano, no dia 31 de março, que os medicamentos vão aumentar no dia seguinte aquele valor. O modelo adotado, a fórmula está ali. A variação que é feita anualmente, ela leva em conta agora o IPCA, que registra, vamos dizer assim, a inflação do ano que se passou entre o último anúncio e esse. Dessa inflação é retirado o aumento de produtividade, digamos assim, que é o fator X, que é calculado pelo Ministério da Fazenda e que leva em conta as três páginas de planilha de Excel de fórmulas. São fórmulas complexas porque elas tentam, com diversos indicadores, levar em conta qual foi a produtividade do setor. Então, isso abate, vamos dizer assim, isso reduz do que seria o aumento a ser colocado. E tem mais dois fatores que acrescentam. Um deles, o fator Y, ele mede o que a gente chama assim, o preço relativo entre setores, fundamentalmente a variação da energia elétrica e a variação do câmbio, porque são dois insumos importantes para a indústria farmacêutica. Grande parte da matéria-prima para a produção de medicamentos é importada e se toma a energia elétrica como, vamos dizer assim, um dos fatores a compor isso. E o terceiro, que é o fator Z, esse fator Z, ele mede os fatores de preços relativos ao setor farmacêutico. O que é que isso quer dizer? A gente vai apresentar aí na frente, mas basicamente a lógica é, onde tem muita concorrência, medicamento que tem 30 marcas diferentes no país, você pode dar um teto maior, porque seguramente, como tem muita concorrência, a concorrência é quem regula. Já na outra ponta, um medicamento que é patenteado e tem um único fabricante no país, se você não colocar ele, vamos dizer assim, com uma trava muito próxima do que muito baixa, ele tende a aumentar, porque ele não tem concorrência com ninguém. Quer dizer, como só tem aquele medicamento, se o fabricante quisesse aumentar em 10% ou 20%, ele não teria o que regular. Já o que tem em 30%, quem aumentar 20% vai ficar fora do mercado, porque os outros, como vão aumentar 1,5% ou 0%, tomariam o pedaço dele do mercado. Então, esse fator Z, ele mede, ele busca medir qual é o grau de concorrência ou de concentração que a gente tem dentro do mercado de medicamentos. Então, é uma fórmula complexa, estou tentando, vamos dizer assim, traduzir até para que a gente possa ver. Essa conta, ela produz três índices que vão ser divulgados no dia 31 de março, que é o que a lei diz. Esses índices, eles são um índice para onde a gente tem menos concentração, para onde a gente tem concentração moderada e para onde a gente tem muita concentração, exatamente de maneira a fazer essa compensação. Pode passar. Bom, a CEMED, como o ministro falou, ela é uma Câmara de Regulação que participam cinco ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a Casa Civil. É importante ter todos esses ministérios porque olhamos, digamos assim, dimensões diferentes, a proteção do consumidor, a necessidade de desenvolvimento de um setor industrial que é importante, o Ministério da Saúde com a preocupação do acesso das pessoas a medicamento, ou seja, todas essas dimensões se refletem aí na CEMED. Em 2014, como eu falei, por isso que a gente todo ano aplicava a fórmula e divulgava. Durante o ano de 2014 foi feito todo um trabalho de revisão dessa metodologia e dessa fórmula, inclusive com a consulta pública, que foi pela primeira vez, além dos ministérios, foi possível. Tanto as indústrias, instituições acadêmicas, pessoas, quem quisesse poderia dar sugestões para o aperfeiçoamento da fórmula. Então, isso foi, pela primeira vez, foi feito em 2014 e gerou talvez uma contribuição maior, um diálogo maior sobre a necessidade de aperfeiçoar a fórmula. A gente sabe que qualquer mudança desse tipo tem que ser feita com muito critério e com muito embasamento exatamente para que a gente não produza oscilações desnecessárias nem para quem produz nem para quem compra. Então, por isso, tomou-se todo o ano de 2014, fazendo todos os estudos econômicos, simulações, avaliando, inclusive, como em outros países que regulam medicamento isso é feito, que parâmetros eles utilizam e tudo isso se reflete nesse resultado da nova fórmula. Pode passar. Bom, além dessa necessidade de atualizar a fórmula de cálculo, porque o mercado de medicamentos mudou ao longo dos últimos 10 anos, 20 anos, é um mercado extremamente ativo, que cresce continuamente, tanto a produção nacional como no setor de varejo. Então, essa mudança exigia que fosse realizada essa atualização. Mas tivemos também, em 2012, no final de 2012, o TCU apontou que, no cálculo do fator Z, aquele fator que mede grau de concentração ou grau de concorrência dentro do mercado, ele precisava ser revisto. A gente vai mostrar por quê. Porque a gente estava utilizando uma maneira de medir se tinha mais concorrência ou menos concorrência, que era boa para 10 anos atrás, mas que agora já não estava refletindo a realidade do mercado. Então, a gente vai detalhadamente mostrar isso. Pode passar. Bom, nós tivemos 15 contribuições para a consulta pública. O número parece pequeno, mas, quando a gente olha, a gente vê que algumas dessas contribuições, como eram de associações, representavam 150, por exemplo, indústrias farmacêuticas, desde pequenas e médias indústrias farmacêuticas nacionais, brasileiras, até grandes indústrias multinacionais que têm fábricas aqui no Brasil. Ou seja, nós tivemos contribuições de todos os setores. Pode passar. Algumas dessas contribuições foram acolhidas, outras não foram acolhidas, porque se considerou que elas não tinham, vamos dizer assim, consistência ou poderiam trazer algum prejuízo para alguma das dimensões que a gente olha na CEMED, ou para a produção, ou para o consumidor, ou para o acesso das pessoas ao medicamento. As mudanças básicas estão aí nessa tabela que a gente está mostrando. O fator X, antes, pela regra antiga, ele pegava só a base da série do ano 2002 e era ajustada com diferentes índices de inflação e deflator. A partir de agora, ele fica padronizado, com um cálculo normatizado, e passa a utilizar o único índice, que é o IPCA. Então, isso é a mudança principal que a gente tem aí. No fator Y, a gente tinha uma fórmula com muita complexidade e os parâmetros calculados a partir da matriz insumo-produto eram baseados de 95. Esse fator Y, vamos relembrar, traduz basicamente energia elétrica, câmbio do dólar. A gente aí foi feita uma atualização, o Ministério da Fazenda participou fundamentalmente dentro da atualização desses fatores, porque tem um impacto econômico muito grande. A fórmula foi simplificada, foram utilizados novos parâmetros com dados de 2005, ou seja, a gente atualizou aí uma década para poder refletir melhor o que se estava querendo de avaliar, o que contribuía para uma maior ou menor variação aí dentro do preço do medicamento. E no fator Z, aí tem modificações muito importantes. No fator C, a gente utilizava essa família aí de classificação anatômica, digamos assim, porque é assim que ela está lá, que era a TC3 dessa Associação Europeia de Pesquisa do Mercado Farmacêutico. Essa associação é o centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e é ela quem elabora essa família de classificação de grupos de medicamentos que são tomados em conta por todas as agências que regulam medicamento no mundo, ou por quem faz pesquisa sobre preço e medicamento, ou quem faz pesquisa sobre o impacto de preço e medicamento, ou seja, é ela quem estabelece parâmetros no mundo. Ela tinha uma família que classificava esses grupos de medicamentos, que era a TC3, que era utilizada. Se decidiu passar a utilizar, essa é a primeira mudança, a TC4. Qual é a grande diferença de uma para a outra? A TC4, nós consideramos que ela reflete melhor o que é a realidade hoje do mercado de produção de medicamentos. Por exemplo, na TC3, todas as vacinas eram consideradas como um grupo só. Vacinas virais, por exemplo. Quando a gente sabe que vacina você tem vacina que é patenteada, tem uma só, e tem vacina que tem já hoje vários produtores no mercado. Antivirais. Na época, lá atrás, você praticamente não tinha medicamentos antivirais no mundo. Hoje em dia você tem, além dos antirretrovirais, medicamentos para vírus de influência, medicamentos para vírus herpes, ou seja, vários tipos de antivirais diferentes. Então, essa nova família, ela permite verificar melhor qual é, efetivamente, onde tem concorrência e onde não tem concorrência de uma maneira mais precisa do que a família ATC3. Dá mais detalhado. É uma tendência mundial, a gente considera, dos países desenvolvidos passarem a utilizar essa família, nessa classificação ATC4, exatamente porque ela permite uma discriminação melhor, onde, para cada grupo desses de medicamentos, você tem maior ou menor concorrência. Antes, a gente utilizava a participação de genéricos nas classes terapêuticas para a medição do poder de mercado de empresas individuais. Há 10, 15, 20 anos atrás, quando o Brasil começou a fazer um estímulo maior à produção de genérico, um dos motivos de estimular a produção de genérico era exatamente esse, era de estimular a concorrência. Então, fazia todo sentido utilizar a existência de um genérico ou não como indicador de concorrência. Ou seja, se eu tenho um antibiótico X que só tem o medicamento de referência, não tem concorrência nenhuma. Se eu tenho um antibiótico X e eu tenho dois, três genéricos dele, eu tenho maior concorrência. A lógica é muito simples. Mas a política de genérico tem sido tão vitoriosa que o genérico deixou de ser um bom indicador se há ou não concorrência, porque a gente passa a ter outras variáveis que podem ser levadas em conta. Quem vai em uma farmácia, por exemplo, às vezes encontra isso. Onde tem muita concorrência e o genérico já está estabelecido, passa a ter concorrência, inclusive, entre o medicamento de referência e o próprio genérico. E, às vezes, você consegue comprar o medicamento de referência por um preço igual ao do genérico, às vezes menor, exatamente porque agora o genérico cumpriu o seu papel. Ele estabeleceu a concorrência e ele é fundamental que permaneça. Mas, com isso, a gente perde o poder de dizer que só porque tem genérico a concorrência está pronta. Então, a gente passou a utilizar, ao invés dessa presença do genérico ou não, e vocês vão ver como isso modifica a análise do mercado de medicamento, esse índice de Heffindal-Richman, o IHH, que é um índice também internacional, um parâmetro utilizado por todo mundo e que, aplicado ao mercado brasileiro, nos pareceu que efetivamente discrimina muito melhor, onde você tem muita concentração, média concentração ou baixa concentração, como a gente vai olhar num gráfico a seguir. A outra mudança é que, antes, a gente utilizava uma base de dados para avaliar o mercado farmacêutico brasileiro, que é essa base de dados PBM e MS. A base de dados PBM e MS é uma base de dados privada, feita por essa empresa que faz isso em vários países do mundo, tem efetivamente sua validade, mas a gente já tem aqui no Brasil, diferente de outros países que não têm uma base de dados oficial e que têm que usar mesmo o IMS, nós temos no Brasil o banco de dados da Samed, que veio se consolidando ao longo dos anos, que é gerenciado na Anvisa, e que se constitui numa base pública, oficial, muito mais precisa do que a base do IMS, maior, mais ampla. Quando a gente olha o número de registros que tem um e o número que tem outro, a gente vê que o banco da Samed se consolidou muito e não tinha sentido a gente continuar a usar o banco do IMS. Pode passar. Bom, os ganhos das mudanças que a gente está fazendo, a gente vai mostrar rapidinho, um por um. Primeiro, a previsibilidade. É algo que é importante tanto para quem produz, para quem distribui, para quem vende e para quem compra. Então, essa nova metodologia passa a ter maior previsibilidade, passa a ter mais racionalidade, nas escolhas que foram feitas, buscaram dar maior racionalidade na construção da fórmula, transparência, de todos saberem exatamente o que vai ser e como é calculado, e a segurança, porque também se vai ter maior previsibilidade para o futuro. Pode passar. Bom, previsibilidade. Esse foi uma das contribuições muito frequentes na consulta pública e ela foi incorporada. É de dar previsibilidade para todo mundo saber as datas para a publicação de cada um dos fatores. Então, o fator X, ele é publicado em setembro do ano anterior ao ajuste. O fator Y, ele é publicado 30 dias antes do ajuste. O fator Z, ele é publicado até 60 dias após o término do prazo para entrega do relatório de comercialização das empresas. Cada empresa entrega esse relatório de comercialização e é dele que se constrói essa base de dados e se fazem os cálculos. O fator Z, ele é publicado até 60 dias após o término do prazo para entrega do relatório de comercialização das empresas, que é aquele relatório que a empresa entrega e desse relatório é composto o banco de dados. Acho que vocês vão receber uma cópia da apresentação. Bom, o ajuste continua a ser publicado dia 31 de março. Isso não mudou. Então, todos os dados que se aplicam relativos ao ajuste são aplicados a mesma data que a 31 de março. Segundo a transparência, a metodologia de cálculo na resolução que vai ser publicada, provavelmente na segunda-feira, do secretário-executivo da CEMED, o Leandro Safatle, que está aqui. Vai ser publicado também, além da resolução, um anexo contando toda a metodologia, de maneira que fique fácil para quem quiser, estudiosos do setor, economistas que trabalham com isso, pessoas, empresas, associação de consumidores, ou seja, todo mundo saiba exatamente como é calculado. Pode passar. O prazo das empresas para entregar o relatório de comercialização. A gente vai ter dois prazos agora, porque vai ser uma mudança que eu vou explicar na frente. Antes era uma vez por ano. Por exemplo, o próximo relatório eles vão entregar em setembro. Então, para o cálculo do ano seguinte, porque isso não pode retroagir. Então, para o cálculo de 2016, quando a empresa entregar o relatório em setembro, 60 dias depois é divulgado. Então, essa metodologia não serve agora? Serve. Essa metodologia já é aplicada agora. Alguns aspectos dela é que só podem ser aplicados no próximo ano. Por exemplo, a semestralidade do banco de dados. O banco de dados já está fechado. A gente vai utilizar o banco de dados anual que já foi entregue. Agora, a partir de agora, para o próximo ano, é dado duas vezes. Não altera o valor. O que altera aí vai ser o acompanhamento do mercado. Pode passar. A segurança. Todas as fontes de dados para o cálculo dos fatores passam a ser oficiais e públicas. E o Ministério, o próprio ministro, tem conversado com os demais ministros que têm gerenciamento sobre alguns desses bancos de dados para que todos eles sejam dados consistentes e disponíveis de maneira, vamos dizer assim, acessível. Então, tanto o Banco Central, o IBGE, o IPEA, a RAIS e a CAGED do Ministério do Trabalho. Quer dizer, todos os bancos de dados que são colocados aí, tem um... A CEMED fez um contato e está acompanhando o compromisso de que todos esses bancos estejam efetivamente disponibilizados. Bom, a racionalidade, a metodologia que a gente passa a utilizar, ela é uma metodologia mais compatível com o que internacionalmente é feito, aquele caso do índice IHH, para medir a concentração do mercado ou não. O mercado vai ser considerado como um todo e não apenas o varejista. Quer dizer, essas mudanças também permitem a gente ver produção, distribuição e varejo. Então, você passa a acompanhar melhor as tendências do mercado. Também, ao invés de ter só o banco de dados no seu conjunto, a gente vai ter ele separado, a gente vai mostrar isso, o que é compra pública, o que é compra privada, o que é o preço na farmácia, lá na ponta, o que é o preço que é vendido na licitação do Sistema Único de Saúde. Então, isso vai também permitir um monitoramento melhor do que é de como está o mercado de preço. E uma distribuição mais equânime do mercado por nível de ajuste, como a gente vai ver quando aplica esse indicador. Pode passar. A lógica, como a gente falou, no dia 31 de março vão ser divulgados três índices, são três índices. Esses índices são relacionados com o grau de concorrência ou o grau de concentração. Só relembrando o exemplo que eu dei. No nível 1, por exemplo, são os mercados não concentrados, ou seja, onde tem muita concorrência. Onde tem muita concorrência, se aplica, vamos dizer assim, o índice cheio que é calculado. Nos outros, a gente aplica como se fossem redutores. Então, por que é que nesse pode-se aplicar o índice cheio? De novo, porque você tem 10, 8, 12 produtos que concorrem entre si. Então, não tem problema deixar o índice cheio, porque a própria concorrência limita a aplicação do índice cheio. Depois, a gente tem no nível 2, mercados moderadamente concentrados. Aí tem uma fórmula complicada que o IHH produz, que aí você caracteriza se aquele medicamento está no nível 1, 2 ou 3. Mas quem cai nesse nível 2, mercado moderadamente, ele vai receber um teto de reajuste menor do que o do nível 1. E no nível 3, que são mercados altamente concentrados, eles recebem o menor valor de reajuste. Aí, do lado, tem alguns exemplos. Por exemplo, o omeprazol, que é conhecidíssimo e tem várias marcas, de marca de referência, tem genérico, tem similato, tem de todo tipo. Ou a amoxilina, que é um antibiótico muito utilizado também, que tem talvez algumas dezenas de apresentação. Então, tem uma concorrência tão grande entre eles que não tem problema de aplicar o índice cheio. Já na ponta, a ritalina, que é para tratamento de déficit de atenção, e a estelara, que é para tratar psoríase, que não tem concorrência praticamente, é aplicado esse redutor e eles vão ter um menor índice de reajuste exatamente para evitar, vamos dizer assim, qualquer prejuízo ao consumidor. Pode passar. Aqui, para exemplificar, como a mudança reflete melhor o que é o mercado, e, ao refletir melhor o que é o mercado, ela produz um impacto melhor para o consumidor. Nessas colunas em rosa, talvez, dizem que a paleta de cores dos homens é mais simples, não sei, vamos dizer que é entre um rosa e um amarelo no meu olho aqui. É como a gente fazia usando só a presença de genérico ou não, digamos assim. Então, a gente vê o seguinte, utilizando aquela metodologia anterior, a gente tinha que, como se 41,53% do mercado brasileiro fosse não concentrado, ou seja, esses iam receber o maior valor de reajuste. Agora, com a nova metodologia, a gente encontra que, na verdade, são só 21,57%. Então, o maior valor, ao invés de se aplicar a 41% do mercado, só vai ser aplicado para 21,57%. Então, demonstrando como essa mudança reflete melhor e, nisso, ela beneficia o consumidor, digamos assim. No nível de ajuste 2, que ele moderadamente, pela metodologia anterior, era um segmento quase inexistente no Brasil, era só 1,65%, o que efetivamente também não reflete o que é o mercado. Vai para 26,7%. Já no altamente concentrado, a gente teve quase nenhuma mudança, uma mudança pequena, reduz de 56 para 55. Então, agora a gente reflete melhor e, com isso, o maior dos três índices, a ser divulgado em 31 de março, ele será aplicado a um percentual bem menor de classe de medicamento. Vamos passar, já está chegando no final. Bom, uma outra mudança importante, como eu falei, é o banco de dados Samed. Aí aqui vem... Por que é que é importante? Porque, como eu já falei, ele é maior, ele é um banco público, ele passa a ser base para essa avaliação. Ele foi, inclusive, uma recomendação também da CGU, em 2013, que é o aprimoramento desse banco de dados. A Anvisa vem fazendo várias ações para melhorar. Aí tem uma mudança importante. Essa, por exemplo, só vale pela própria natureza dela a partir de agora. Porque, a partir de agora, em vez de entregar a informação uma vez por ano, aquela informação do faturamento e da quantidade vendida vai informar duas vezes. Qual é a vantagem disso? Como é um mercado muito dinâmico, ao invés de ter só um consolidado por ano, a gente tem semestre a semestre. Então, permite a Samed fazer um monitoramento melhor do que está acontecendo com o mercado. Mas isso não pode ser feito para trás, para trás não pode, porque a gente está só esperando os índices que vão ser divulgados no mês de março para calcular o índice. Mas, a partir de agora, o banco Samed vai ser semestral. Então, ele vai facilitar esse monitoramento de mudanças no mercado que indiquem que está havendo... Tinha um determinado medicamento que tinha três produtores, dois pararam de fabricar, só ficou um. Então, isso agora vai ser percebido mais rapidamente quando, por acaso, ocorrer por esse envio semestral. E, além disso, que é outra mudança importante que eu já tinha falado, os novos relatórios, a partir de setembro, que vai ser o primeiro, ele não vai vir só com o consolidado, mas ele vai vir distribuído por segmento de venda. Porque o preço de um... a amoxilina é que uma pessoa compra na farmácia é diferente de quando um grande distribuidor participa de uma licitação da Secretaria de Saúde do município. Então, a gente vai ter agora o que foi vendido para governo dentro do relatório, o que foi vendido para governo, o que foi vendido para o distribuidor a partir do fabricante, o que vai para o estabelecimento privado de saúde, o que vai para a rede de drogarias privadas, o que vai para a farmácia e drogarias privadas, porque é diferente também, tem rede com mil farmácias e uma drogaria isolada que tem uma só, o preço pode variar, para a pessoa física, para a exportação e para outros estabelecimentos. Então, venda a hospitais e venda ao SUS, por exemplo, não faziam parte do banco anterior, o que distorcia muito. Então, o banco agora está mais completo, ele vai ser atualizado semestralmente e não mais anualmente, e ele vai separar pelo tipo de venda que aquele medicamento foi, o que vai permitir também um monitoramento muito mais efetivo do mercado. Bom, pode passar agora a última mudança, em relação à precificação de medicamento clone. A Anvisa, até o nosso presidente, Jaime, pode dar detalhe aí depois, a Anvisa tem feito uma série de esforços no sentido de simplificar os processos de registro, mantendo a garantia da qualidade, mas fazendo com que o trabalho dos técnicos da Anvisa seja exatamente muito focado pela avaliação de risco efetivo e não, vamos dizer assim, só para o cumprimento de trabalhos que não acrescentam segurança. Então, a Anvisa fez a RDC 31 no ano passado sobre medicamentos clone. O medicamento clone, como o nome diz, é um medicamento idêntico a algum outro. não é idêntico a algum outro. Não, o genérico pode ser clone e o similar pode ser clone, não é, Jaime? O clone, ele fica linkado se a pessoa faz o medicamento, porque para ser genérico ele tem que fazer aquele requisito para genérico. Agora, além disso, ele pode dizer, olha, esse medicamento genérico é clone do medicamento X. O que quer dizer isso? Como o medicamento X já passou por todo o processo de registro na Anvisa e ao dizer que é clone ele é exatamente igual ao outro, exceto o nome, o fabricante, etc., ele passa a ficar vinculado àquele, o que facilita a análise. Isso, para vocês terem uma ideia, tem mais de 600 análises sendo feitas lá pela coordenação de medicamento da Anvisa. Bom, o que a CEMED fez? A parte de registro é com a Anvisa, mas a CEMED tem que precificar, e cada medicamento desse tem um processo de precificação. Pode passar. Então, a CEMED também está adotando uma maneira mais simplificada de fazer o registro, a precificação do medicamento clone. Tem três possibilidades do medicamento clone. A primeira é quando ele é clone de um medicamento que já tem o preço aprovado pela CEMED. Já existe o medicamento X e um fabricante diz, olha, eu estou lançando esse genérico do medicamento X que é clone dele. e ele entra nesse pedido de precificação. Agora, isso vai ficar feito simplificado porque ele passa, ele informa, a Anvisa analisa a informação, faz a análise simplificada e mantém o mesmo preço que já está aprovado. Mantém o mesmo preço que já está aprovado. quando é uma nova apresentação, aí tem que analisar. É uma nova apresentação, não tem jeito. Quando é um processo de transferência de tecnologia, seja uma PPD, é uma PDP que o Ministério tem estimulado bastante, seja outra forma de transferência de tecnologia, já tem o medicamento da matriz, digamos assim, já tem um preço, o preço do medicamento clone brasileiro vai ser mantido exatamente o mesmo. Então, várias PDPs novas têm um medicamento que é fabricado pelo laboratório que está, inclusive, transmitindo a tecnologia, esse medicamento já tem registro da Anvisa e já tem um preço estabelecido, 10 reais, sei lá, cada caixa. Quando o produtor nacional registra, pede aí o registro dele com o medicamento clone daquele medicamento, o preço dele fica o mesmo. Ou seja, de três possibilidades do medicamento clone, duas passarão a ter a análise do preço simplificada, a análise do preço, aqui a gente não está falando de registro, a análise do preço que compõe lá o registro. Com isso, pode passar, é o último slide, a gente tem um ganho de tempo em todas as etapas do ciclo de vida do medicamento. O pós-registro, que é o mais sobrecarregado com esse tipo de demanda, se considera aí que tem 60% da gerência geral de medicamentos da Anvisa estão aí focadas nesse tipo de análise. Com essa medida aí da CEMED, a gente aí contribui, vamos dizer assim, com esse esforço que a Anvisa está fazendo de simplificação e se estima que até 25% da demanda de pós-registro poderia ser reduzida, porque de cada, vamos dizer assim, dois terços das possibilidades de precificação dos clones passarão a ter esse processo de precificação simplificado. A análise técnica, etc., é outra coisa, isso tudo segue a regra da Anvisa que já é feita. Bom, Uma coisa bem simples que eu não... Claro. O que é o medicamento clônico? Porque eu chego na farmácia, eu peço genérico, eu peço similar, eu nunca ouvi falar do medicamento clônico. São medicamentos que são produzidos na mesma linha de produção, são o mesmo medicamento, o que muda é a apresentação, como uma estratégia de mercado que são feitas pelas indústrias. Mas, se eu chegar na farmácia, eu peço medicamento que o senhor me dá? Não. Não, não aparece com o nome de clone. A categoria do clone tem só o efeito da simplificação do registro, ou seja, o produtor produz o medicamento, pode ser genérico, similar, ele produz. Ele é igual, tudo igual, mas ele muda o nome, muda a caixa, ele faz alguma coisa, ele diz, olha, esse medicamento é um clone do outro. Aí, o processo de análise do registro dele é simplificado na Anvisa, que o Jair pode dizer, mas, para efeito da farmácia, você tem o similar, tem o genérico e tem o medicamento de referência. Mas o genérico não tem o mesmo, a mesma forma? Você pode ter o genérico clone. Todo genérico é clone, todo clone é clone. Não, 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 não. Eu estou aqui uma coisa para vocês. Clone não é uma nova categoria de medicamentos. O clone, você trata medicamento como clone, é por causa de uma estratégia para você poder analisar os processos com mais celeridade. Então, por exemplo, tem determinadas empresas, principalmente empresas que têm o mesmo grupo econômico, que é uma novidade também de inclusão nessas novas fórmulas, etc., que elas registram vários medicamentos ao mesmo tempo na Anvisa. Então, elas registram vários genéricos, os mesmos, só um fabricado por empresas diferentes do mesmo grupo econômico, vários similares, os mesmos, com marca diferente, cada um fabricado pela mesma empresa. Todos esses medicamentos são fabricados na mesma linha de produção, abalados da mesma forma, ou seja, só mudam a empresa que fabrica e mudam, eventualmente, a marca quando é similar. Eles podem ser genéricos, eles podem ser similares, não importa. O fato é que esses processos, por serem os mesmos produtos, eles são analisados todos em conjunto com muito mais celeridade na Anvisa. Então, é uma estratégia para você analisar processos que são iguais em conjunto, não é criação de nova categoria de medicamento, não é isso. O que estava faltando nessa história? Estava faltando porque o processo, novos registros, você precisa de preço, antes do produto ir para o mercado. Apesar da Anvisa ter instituído essa forma de análise de processo, que é uma forma que dá ganho em eficiência, que se analisa tudo junto, faltava definir na SEMED como esses medicamentos vão receber o preço deles, porque qualquer medicamento que você registra na Anvisa precisa receber um preço. É isso que está sendo divulgado hoje. O produto que é igual ao produto de referência, portanto, um clone é o mesmo preço do medicamento de referência. Se houve alguma alteração no produto, faz-se o recálculo do preço por conta da fórmula que foi apresentada. E mais uma coisa que é importante. Essa estratégia de analisar processo igual tudo junto, que é uma coisa óbvia, ela já era feita pela Anvisa. Mas o que acontecia? Muitas empresas entravam com o pedido de análise do medicamento clone, ganhavam essa análise conjunta, administrativa, rápida, etc. E depois, no futuro, eles começavam a fazer modificações no medicamento clone, que também tinham que ser aprovadas pela Anvisa. Então, trocava o recipiente do produto, trocava a forma de administração, etc. Com isso, você gerava uma fila, uma demanda muito grande no pós-registro, porque o medicamento nascia como clone, era analisado conjuntamente, como eu falei para vocês, e depois começava a mudar. Com essa estratégia adotada no passado pela Anvisa de normatização, disso que já era feito na prática, se você entra com o pedido de análise de um produto como clone na Anvisa, você nunca mais pode se descasar do medicamento de referência. É uma opção sua. Mesma linha de produção, mesma forma de administração, é o mesmo produto. É o mesmo produto. Não tem nada a ver com... Você pode ter clones genéricos, clones similares, não tem nada a ver com genérica, mas é uma forma de você ganhar em termos de agilidade de análise de processo administrativo. É isso. Deixa eu só... Exato. Deixa eu só... Nós já vamos para as dúvidas, só um minutinho. Qual é a dúvida sobre o fator Z? Pode voltar lá no... Secretário, acho que faltam só três slides para acabar a apresentação. Acho que a gente pode terminar. Terminou. A minha tinha mais três. Terminou. A apresentação terminou. Então está bom. Clonificou, claro. Ou é uma estratégia do mercado privado que registra três, quatro... Ou é uma transferência de tecnologia. Por exemplo, em uma PDP, o 4 em 1 de tuberculose, como o primeiro passo da transferência, o transferidor registra aqui no Brasil, quando o produtor nacional começa a produzir, na verdade, é como se fosse o mesmo medicamento, só que agora produzido pelo parceiro aqui, agora público. E é um clone. E por isso também, nesse caso, também vai simplificar. Ministro, se você quer fazer alguma consideração? Eu só quero fazer um... Antes da gente entrar, porque o assunto, de fato, precisa ser bem esclarecido, é uma mudança de metodologia. Mas, assim, eu quero destacar três aspectos daquilo que foi apresentado pelo doutor Jarbas, que é fruto desse trabalho extremamente importante, constituído pela CEMED, como eu disse, por esse esforço dos cinco ministérios, o primeiro deles é dizer que as medidas que estão sendo tomadas, elas vão resultar, sem dúvida nenhuma, num desembolso menor na compra de medicamentos, se se adotasse a metodologia até então vigente. Eu acho que essa alteração dos instrumentos para cálculo dos preços dos medicamentos vai garantir não só a transparência, a capacidade de aprevisibilidade, adequação de concorrência, e isso tudo tem um impacto significativo numa nova metodologia que dê ao consumidor, e aí o consumidor, tanto o consumidor individual como o consumidor pensando o Estado, o Sistema Único de Saúde, aqueles que são os provedores do Sistema de Saúde, um desembolso menor na compra de medicamentos. Os cálculos serão diferentes. A outra questão diz respeito a essas novas regras de regulação do setor. Havia, nós, desde 2014, viemos desenvolvendo com as instituições que são representativas da cadeia produtiva da área da assistência farmacêutica, todo um debate sobre a necessidade de cada vez mais instituir no país previsibilidade, transparência, capacidade dos atores tomarem as suas decisões estratégicas, mas, ao mesmo tempo, aperfeiçoar os mecanismos de regulação dos preços, garantindo essa qualificação do setor. E acho que essas medidas de monitoramento, que trabalham com bancos públicos, com fórmulas devidamente publicizadas, com índices que são internacionalmente reconhecidos, com referências que não estão constituídas no setor privado, mas a partir dos centros de colaboração da Organização Mundial de Saúde, trazem uma nova realidade do ponto de vista da regulação. E, por fim, enfrentar essas novas realidades no mercado dinâmico como o que nós vivemos, que é o da assistência farmacêutica, que inova, que se modifica, que responde rapidamente, que vai se consolidando cada vez mais, exigia da nossa parte a adoção de medidas que pudessem acelerar os processos de registro e qualificar o trabalho da própria Anvisa. Isso é muito importante porque era uma necessidade sentida pela Anvisa e uma necessidade sentida pelo próprio mercado. Então, assim, é um diagnóstico comum e essas medidas que estão sendo anunciadas no que diz respeito a essas mudanças na precificação dos medicamentos registrados como clone, elas vão, sem dúvida nenhuma, acelerar esse processo de análise da Anvisa e vai beneficiar de muito essa nossa capacidade de regulação, dando maior qualidade sem hipótese alguma ter qualquer quebra no padrão de proteção sanitária de segurança. Porque nós estamos falando do mesmo produto. Quando ele tem mudança na apresentação, ele passa para análise, mas se a gente fala na PDP ou no medicamento que é exatamente igual, aí se tem um processo de agilização, ou seja, se vence uma etapa burocrática, todo um esforço administrativo de olhar a mesma coisa várias vezes, fazendo-se uma simplificação. Então, acho que são essas três grandes transformações que são empreendidas a partir desse esforço feito pela CEMED que são anunciadas hoje. Podemos abrir? Ele já perguntou? É isso. O fator Z são três mudanças. O fator Z, o que é que ele mede? O comportamento, tendência dentro do setor farmacêutico. Então, a primeira mudança, como eu falei, tem aquela associação lá europeia, que é centro colaborador da Organização Mundial de Saúde, é quem estabelece essas famílias de classificação de medicamentos, porque não são fáceis, não é fácil fazer isso. Às vezes, tem um medicamento que serve para duas ou três doenças diferentes e tem a mesma doença que você pode tratar com dois ou três medicamentos diferentes. Então, é por isso que é uma classificação anatômica, porque é como se fossem os braços, as pernas, o tronco, a cabeça. Então, esse grupo dessa associação europeia, ela faz esse trabalho de classificação. E cada família dessa de classificação recebe uma sigla. A gente utilizava a ATC3 e agora a gente vai passar a utilizar a ATC4. A ATC4, a gente considera, que é a melhor, lembra o exemplo que eu dei, vacinas, agrupava tudo. Você tem vacina que não tem, que tem disputa, tem cinco fabricantes no mundo, tem vacina que é patenteada, só tem um, por exemplo. Você tem antivirais, foi outro exemplo que eu dei. Então, a ATC4, ela reconhecidamente, ela é mais, ela detalha melhor, ela grupa melhor, ela discrimina melhor os vários grupos de medicamentos que a gente tem. Por isso que nós consideramos, quando a gente olha no mundo, há uma tendência de passar a usar essa família ATC4 porque ela é uma melhor discriminadora do mercado. Segundo, a gente usava, como eu falei, participação de genérico ou não. A gente considera que isso, genérico, foi muito importante, criou efetivamente disputa, mas ele, hoje em dia, é insuficiente. Até porque, em algumas classes de medicamento, você não tem genérico. Nos endovenosos, por exemplo, não tem genérico em injeções e isso não era computado. Quando a gente aplica agora o IHH, o Heffindal-Richman, que é esse índice, que também é um índice internacional, ele passa a discriminar melhor o mercado, como a gente viu no gráfico. O mercado brasileiro, que parecia um mercado que era todo muito competitivo, quando a gente aplica o IHH, a gente vê que, na verdade, passa a refletir melhor a concentração do mercado brasileiro, o que vai gerar um índice menor. E isso, a partir de agora, vai ser aplicado tanto para a empresa como para o grupo econômico, porque você pode ter, quando o nosso presidente da vida falou, o Jaime, a mesma empresa registra dois, três, quatro, é o mesmo. Por quê? Para efeito de competição, como estratégia de mercado. E você tem empresas, grupos econômicos, que têm quatro produtores de medicamento. Então, ter um medicamento que tem quatro apresentações, não necessariamente significa que tem concorrência, porque se todos eles são do mesmo grupo econômico, não tem concorrência. antes, só olhando se tem genérico ou não, a gente não captava essa realidade. Agora, com o IHH, a gente passa a captar isso, que é uma realidade do mercado. O mercado cresceu, a produção nacional de medicamentos cresceu muito nos últimos dez anos, o que é bom para criar um emprego no Brasil, desenvolver tecnologicamente, mas, se a gente não adaptar, a gente para de captar, o que é a realidade do mercado efetivamente e pode prejudicar o consumidor. E a terceira e última é a mudança do banco de dados. para verificar, para olhar isso, quantos medicamentos tem, a que preço foram vendidos, o que é que faturou a empresa, a gente utilizava esse banco privado, que é de uma empresa internacional, que faz isso, não é nenhuma crítica a essa empresa, obviamente. Países que não têm um banco de dados público têm que utilizar esse tipo de banco que eles fazem. Nós, no Brasil, temos um banco público, que é a Samed, que é mais completo do que essa estimativa, porque faz uma pesquisa que é muito maior, recebe informações de um número maior de fontes. Então, são as três alterações que a gente produziu, a Samed está produzindo, no fator Z, que, como a gente viu naquele gráfico, permitem retratar melhor o mercado. E, com isso, o número de, o percentual de medicamentos que estava considerado como de muita competição, muita concorrência e que receberia o maior valor o maior valor de reajuste reduziu de 50 e... Você gira aí o número, 50 e... Cadê o gráfico? Reduziu de 50... Não, reduziu, desculpa, de 41,53 na metodologia anterior para 21,57, ou seja, produziu, retratou bem melhor o que é o mercado. Então, em vez da gente ter 41,53% recebendo o maior índice, a gente vai ter somente 21,57. Então, a gente considera que, efetivamente, além de, teoricamente, ele ser melhor, ele está sendo mais aplicado agora na maioria dos países desenvolvidos. Quando a gente aplicou ele para o mercado brasileiro, ele efetivamente mostrou melhor o que é o nosso mercado. Então, foram essas as modificações de fator Z. Boa tarde. Você já disse que o índice só vai ser divulgado mesmo de reajuste no dia 31 de março, como diz a lei. Mas é possível hoje a gente antecipar ou dar uma ideia, uma previsão do quanto haverá de reajuste para cada categoria? Quanto que essas mudanças de cálculo vão fazer com que o preço chegue, o remédio chegue mais barato para o consumidor? Como nós dissemos, o índice será divulgado no dia 31. O que eu posso dizer para... posso adiantar aqui é que a expectativa é que nós tenhamos uma redução do impacto superior a 100 milhões de reais. Não vou dizer o índice, mas posso... nós podemos trabalhar a partir de algumas estimativas que nós esperamos um impacto bastante expressivo de redução em relação aos gastos que nós teríamos caso o índice fosse calculado pela metodologia anterior. O gasto, então, com a medicação será de 100 milhões de reais a menos? É isso que o senhor está querendo dizer? Se se aplicasse a metodologia anterior, ela produz o impacto da ordem superior a 100 milhões. Do governo... Pato para quem? Mercado, geral. Não ficou claro. A compra geral... Ela perguntou qual é o índice. O índice, nós só vamos divulgar após a divulgação dos índices oficiais que permitem fechar o cálculo e dar com precisão. Mas, claro, que nós também estamos trabalhando com uma série de estimativas, de análise. E nós temos uma expectativa de que a redução do impacto seja superior a 100 milhões de reais. Ou seja, se se aplicasse a metodologia anterior, está certo? Aplicando a atual, a que passa a valer, nós teremos um impacto de redução do gasto da ordem de 100 milhões. Isso. Para o consumidor? Para o mercado, para o mercado de medicamentos no país. O senhor saberia dizer também? Ou poderia dizer também? Você vai explorar para dizer o índice que eu não vou dizer, está bom? O senhor poderia, então, dizer para a gente também o que se fala aqui no nível 3, a maior quantidade de medicamentos vai receber ali, vai ter o reajuste menor. Quantos medicamentos a gente está falando? De quantos medicamentos que seriam e que agora vão ter um impacto menor de preço? Você sabe dizer o número de medicamentos? Eu não sei te dizer agora o número de medicamentos. pessoal, a gente pode levantar essa informação? Quanto? 7.500 apresentações por volta disso? Tá, mas a gente pode depois ter uma informação mais precisa para você, está bom? Ministro, só para deixar claro, a gente está dizendo que evita-se reajuste na ordem de 100 milhões de reais com a aplicação do novo índice. Que o impacto para as famílias, para os governos, para os prestadores de serviços que compram medicamento... Não é que vai reduzir, é que deixa de gastar 100 milhões de reais com a nova forma. Exato. Porque você tem uma precificação mais qualificada, ela apura melhor, ela reflete melhor a realidade e, portanto, ela permite que se estabeleça uma metodologia que dá um impacto mais real, mais concreto e que produz uma redução de expectativa de gasto superior a 100 milhões de reais. A hora que a gente tiver o índice, eu estou falando superior em números genéricos, estou falando uma ordem de grandeza, porque a hora que a gente tiver ele devidamente estabelecido, a gente tem como calcular e precisar um pouquinho mais qual é esse tamanho. Mas o que a gente consegue do ponto de vista de avaliação econômica agora é trazer esse número, que é um número significativo. Agora, o que é mais importante, porque para nós não é apenas o anúncio que vai ser feito, então, de qual é o índice do reajuste, mas, por exemplo, o ganho que se tem no monitoramento, ele é decisivo, é um mercado muito dinâmico, muito qualificado e muito complexo. Vocês vejam qual é o tamanho da dificuldade de vocês que lidam no dia a dia, que acompanham, de poder compreender todas essas nuances. Então, é preciso que a nossa estrutura de regulação de preços também vá se aperfeiçoando. Então, o que nós estamos fazendo agora é um verdadeiro upgrade mesmo em relação ao processo de monitoramento, ao processo de regulação de preços, que se praticava para uma nova realidade e a partir, inclusive, de um processo de consulta pública que pôde discutir com o próprio mercado, com os atores, com os consumidores, com todos aqueles que participaram, de dar as suas contribuições. Então, eu acho que essa é uma dinâmica de qualificação da estratégia que o governo usa para fazer a regulação do preço de medicamentos, mas também o processo de monitoramento que vai ser decisivo para que nós possamos fazer a nossa tarefa. Boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A expectativa do Ministério é que as medidas resultam em um desembolso menor para o consumidor. Mas a gente vê ali que uma das medidas é a IPCA, a outra envolve energia e câmbio. A gente vê aí a energia elétrica subindo muito, o câmbio subindo tanto também quanto. É o maior patamar nos últimos dez anos. Fora que preços administrados, transporte urbano, água, energia elétrica, combustíveis que também têm subido, isso vai afetar e o IPCA, que deve ser maior, inclusive em março em relação a fevereiro. Eu queria saber, o fator Z, ele pode ser o, enfim, o fator que vai determinar para que os preços realmente não sejam abaixo em relação à metodologia anterior? Nós temos que considerar, os especialistas aqui dominam muito mais do que eu mesmo, mas nós estamos lidando com o mercado que tem suas características. específicas, esses fatores intra-setor são decisivos. Dar um exemplo muito concreto, um medicamento quando é lançado tem um preço, nos anos subsequentes o preço não aumenta, o preço diminui. É uma dinâmica do mercado, diferente de outros produtos que podem tender a ganhar preço, no caso dos produtos farmacêuticos, eles têm uma característica muito intrínse. Então, eu vou dar mais uma informação a vocês, o seguinte, a gente já pode adiantar que além dessa expectativa de redução da ordem de 100 milhões, o reajuste será menor que a inflação. Ok? Só. Chega. Não perguntem mais, está bom? Deixa eu só acrescentar uma questão que é importante da pergunta dele, do ministro. Por exemplo, vamos lembrar também que no fator Y a gente leva em conta uma série não é do mês passado. Uma das, nós não aceitamos da consulta pública, nós não aceitamos, por exemplo, sugestões de algumas associações da indústria que significariam o repasse automático para esse reajuste do valor recente do dólar ou do valor recente da energia elétrica. Porque se a gente fizer isso, a gente pode gerar um movimento especulatório, porque quando sobe, sobe, baixa, o que a gente faz é uma série. Então, a gente não aceitou essa sugestão dele exatamente porque isso pode produzir um aumento sazonal do dólar que talvez daqui a seis meses esteja a 1,50, quer dizer, ninguém sabe. Por outro lado, não refletiria em redução do preço. Então, por conta disso, que isso é estabilizado com a série de um ano feito uma média exatamente para evitar esse tipo de flutuação sazonal imediata do mês passado. depois, quem quiser um aprofundamento mais a fundo dos fatores, o nosso secretário-executivo da SEMED, o Leandro, ele está à disposição, porque, de fato, aí precisa aprofundar, quer dizer, cada uma dessas discussões, mas a cada uma delas tem todo um trabalho, tem toda uma lógica, tem toda uma fundação, tem toda uma consistência de análise para justificar e a gente fica à disposição. porque, como é, de fato, uma fórmula extremamente complexa, aí a gente pode esgotar o aprofundamento com cada um e o Leandro fica à disposição dos jornalistas. Secretário, só para complementar o que o senhor vinha falando das séries, então, esse reajuste dos medicamentos de agora vai levar em conta a média da série do ano passado ainda. Então, o impacto deste ano só no próximo ano no índice, não é? Exatamente. É uma... Para o fator Y, é a série da média anual de janeiro a dezembro, da tarifa de energia e da taxa de câmbio. Então, pega de janeiro a dezembro para o ano, vai pegar de janeiro a dezembro. Agora, eu tenho uma pergunta de um outro assunto, ministro, já que o senhor não vai gravar depois, é o caso dos casos de malária lá no Rio de Janeiro, são 14 já. Queria saber de que forma o Ministério está acompanhando, se isso preocupa, que recado tenha se dar sobre esse assunto. Claro, sempre preocupa, mas são casos isolados, todos os casos são de pessoas que adentraram a mata, a região serrana, foram a cachoeiras, estão todos os casos relacionados, acompanhados pelo Ministério da Saúde através da Fiocruz, que é o nosso centro de referência e que tem tido capacidade de fazer não só o diagnóstico, mas o acompanhamento e toda a orientação. Nós temos mudanças importantes do ponto de vista climático acontecendo no país e temos também a utilização cada vez maior das pessoas desse espaço, desse lazer, da introdução em espaços que precisam ser feitos sempre com muita precaução. A floresta, a mata é o espaço, é um habitat que coloca riscos. A gente teve agora recentemente os casos de febre amarela silvestre. São exemplos disso, as pessoas entram à mata, sabem que, por exemplo, precisam ir vacinadas, precisam se proteger. No caso específico, as regiões serranas, as regiões de floresta da Mata Atlântica, elas possibilitam a transmissão da doença de forma silvestre, de forma isolada. São casos isolados, objetivamente, não há risco de disseminação da malária para a população do Rio de Janeiro, para a população de Petrópolis, de Teresópolis, de Nova Friburgo, quer dizer, não é isso que está colocado. E aí é muito importante que as pessoas que, ao longo desse período, tiveram a oportunidade de entrar na mata, que foram às cachoeiras, a partir de sinais e sintomas, procurem o serviço de saúde e aquelas que continuarem fazendo por lazer ou por qualquer outro motivo a ocupação desses espaços façam de forma protegida. Porque nós estamos lidando com uma situação de controle muito difícil, porque você está dentro de uma situação ambiental bastante exposta, mas que pode ser precedida de algumas medidas de prevenção, como o uso do repelente, a proteção com roupas, etc., que podem trazer segurança para mesmo aqueles que precisam em a mata. No caso aqui, por exemplo, de Goiás, sem dúvida nenhuma, a melhor prevenção é a vacinação contra a febre amarela para aqueles, porque aí, no caso específico da febre amarela, nós temos a vacina, no caso da malária, não. Você quer acrescentar alguma coisa? Jarvis, que é o nosso superespecialista em malária aqui? Não, só isso que o ministro falou, só para dizer, a gente, às vezes, não se dá conta, mas ocorrem 200, 300 casos no Brasil por ano de malária na região extra-amazônica, porque em algumas áreas, por exemplo, no Paraná, tem uma área que é na pé da fronteira com o Paraguai, então, o pessoal que vai pescar lá é uma área, de vez em quando, aparece, tem ano que aparece, tem ano que não aparece, muito vinculado a esses fatores que o ministro falou, que aí não controla. Cresce a população. Serra do Mar, lá em São Paulo? Serra do Mar, lá em São Paulo, na Serra, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, quer dizer, esses são locais onde pode realmente acontecer, e por isso que esses cuidados que o ministro falou, mas não tem nenhum risco de transmissão aumentada, de virar epidemia no Rio de Janeiro, nem região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, tem condições hoje em dia muito improváveis porque não tem dispersão do vetor transmissor da malária. Voltando à questão dos medicamentos, a minha dúvida é o seguinte, vocês apresentaram até alguns exemplos do reajuste para alguns tipos de medicamentos, mas minha dúvida é se há um padrão semelhante para algumas classes de medicamentos como analgésico, antibiótico, se tem essa diferença. e outra coisa é se desses 100 milhões, se o governo tem uma estimativa de quanto deve ser a redução para o SUS, de fato. A gente pode passar aí depois. Em relação à primeira parte da pergunta, sim, leva em conta essa diferenciação. Porque mesmo quando a gente está falando de antibiótico, a gente está falando às vezes de coisas diferentes, porque mesmo dentro de antibiótico, você tem antibiótico que você hoje em dia tem uma concorrência muito grande e antibiótico que tem menos concorrência. tudo isso é levado em conta. Analgésico, por exemplo, analgésico é uma concorrência tremenda. Analgésico, você entra, pode escolher em 30, sei lá, 40, dependendo. Então, exatamente por isso, o que segura esse tipo de produto é a concorrência, muito mais do que qualquer, vamos dizer assim, índice, é a concorrência. semelhante para antibióticos? Não, depende exatamente. A classificação é feita se tem maior grau de monopólio ou maior grau de concorrência. Então, com isso, essa fórmula gera um valor. Quem até 1.500 entra muito concentrado, de 1.500 a 2.500 entra nesse valor. Então, isso é aplicado para cada grupo desse. e aí sai da fórmula, sai se aquele medicamento vai estar dentro daquele reajuste ou no outro. Não é por tipo de medicamento, é porque ele, como ele se comporta no mercado. Então, você pode ter um antibiótico que pode estar em uma das três, qualquer uma das três faixas. Você pode ter um outro remédio que pode estar em qualquer uma das três faixas. E vocês teriam algum exemplo de um medicamento que hoje é muito caro e que pode ter uma, e que tem um uso bastante significativo e que pode ter uma, enfim, pode ter um impacto bom para o consumidor? Olha, a gente deu aí dois exemplos, a gente pode dar mais, não sei se está dando prazer, a gente trouxe dois exemplos de medicamentos. Esses medicamentos que são, vamos dizer assim, muito monopolizados ou são medicamentos patentados ainda, que só tem um produtor, geralmente eles têm uma indicação mais precisa, para quadros muito graves, para doenças raras, ou medicamentos extremamente inovadores que estão sendo, grande parte deles, inclusive, desses medicamentos que cairiam nessa categoria onde teriam um impacto maior são fornecidos pelo SUS. O SUS, grande parte desses medicamentos de alto custo, por exemplo, tinha um exemplo que a gente tinha ontem, alguns antirretrovirais que ainda são patentados, mas esses, o SUS compra todos e negocia diretamente com o produtor. alguns medicamentos oncológicos que são patentados, o SUS compra e divulga. Então, quando a gente olha para a maioria das doenças comuns, digamos assim, hipertensão, diabetes, entre as doenças crônicas, doenças cardiovasculares, ou, no caso, das infecciosas, as infecções respiratórias, etc., para isso você tem um nível já de competição muito grande. Chegou aqui a informação dos universitários, ajuda dos universitários. No nível 1, nós temos 9.134 apresentações. Vou repetir, 9, 1, 3, 4. Que não são números de medicamentos, porque pode ter medicamentos com apresentações diferentes. Apresentações. Nível 2, 7, 3, 9, 4. E o nível 3, 8, 9, 1, 8. Quanto? 8, 5, 1, 8. Que letra, hein? 8, 5, 1, 8. No nível 3. Letra de médico, quem é que é? Não, é, foi falado mal de médico. Economista. Tudo bem? Só para dar um... Aí fica um número de apresentações por níveis. Tudo bem, gente? Tem mais alguma? Um. Cápsula, caixinha de 10, caixinha de 30. Ministro, por favor, eu gostaria de saber, o senhor falou que a redução, a expectativa é de uma redução de 100 milhões no gasto no mercado. Total. Qual é o tamanho desse mercado atualmente? Qual é o gasto aí? Responde, eu vou passar para o presidente da Anvisa que tem mais clareza e rápido na ponta da língua. Indústria farmacêutica, fabricação de medicamentos em torno de 50 bilhões no Brasil atualmente. Se juntar varejo, que aí farmácias, drogarias, etc., chega lá mais 50 bilhões aproximadamente. tá. Lembrando sempre aquilo que o doutor Jarbas disse no começo da coletiva, esse índice de reajuste que vai ser divulgado dia 31 não é o que vai ser praticado, ele é aquilo que é colocado como teto e na prática não é aquilo que é praticado, porque aí você tem os mecânicos de concorrência que jogam eles para baixo e é isso que a gente espera. Certo? Isso é importante, senão a divulgação pode dizer assim, olha, vai divulgar e vai ser de X o índice. Não, é de, o preço máximo do reajuste é de até X para cada um desses três níveis. Isso é uma diferença importante de quando se dá um índice que é automaticamente repassado e recompõe o valor praticado no mercado. Tá bom? Gente, acho que é isso. Muito obrigado. Então, fica aqui à disposição o nosso secretário executivo para aqueles especialistas na área que quiserem aprofundar o cálculo, ele faz as contas com vocês, só não dá o índice. Tá bom? Ok, gente, muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Saúde em Brasília o anúncio da nova fórmula adotada para o reajuste do preço dos medicamentos no país. Segundo o Ministério, o método foi modernizado para acompanhar as mudanças no mercado e estimular a concorrência no setor. Uma das medidas adotadas, por exemplo, é utilizar o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, como parâmetro de reajuste dos medicamentos. A variação da energia elétrica e do câmbio também será levada em consideração no novo cálculo do valor máximo dos remédios. Ainda segundo o Ministério, os novos índices de reajustes vão ser divulgados no dia 31 de março. O ministro Arthur Quioro garantiu que esse reajuste ficará abaixo da inflação. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV, o Governo Federal. Música ... ... ...